Oiê, bem-vindo ao canal Quiz da Liz. O jogo de hoje será o que você prefere versão salgadinhos. Mas antes deixe o like. E inscreva-se no canal. Então bora começar. Número 1. O que você prefere? Doritos ou Raffles? Número 2. O que você prefere? Pringles ou Stacks? Número 3. O que você prefere? Cheetos, requeijão ou fundangos, presunto? Número 4. O que você prefere? Cebolitos ou baconzitos? Número 5. O que você prefere? Cheetos, tiktok ou doritos, whatsapp? Número 6. O que você prefere? Um salgadinho caro ou vários salgadinhos baratos? Número 7. O que você prefere? Biscoito de polvilho ou salgadinho sabor camarão? Número 8. O que você prefere? Número 8. Torcida churrasco ou torcida pimenta mexicana? Número 9. O que você prefere? Amendoim japonês ou amendoim apimentado? Número 10. O que você prefere? Fofura presunto ou fofura cebola? Número 11. O que você prefere? Cheetos lua parmesão ou cheetos onda requeijão? Número 12. O que você prefere? Leis clássica ou leis sensações? Número 13. O que você prefere? Salgadinho estiquis ou salgadinho pingo de ouro? Número 14. O que você prefere? Ovinhos de amendoim ou torcida bacon? Número 15. O que você prefere? Raffles churrasco ou raffles cebola e salsa? Número 16. O que você prefere? Deliciosos salgadinhos ou palitos? Número 17. O que você prefere? Fandangos ou yoquitos? Número 18. O que você prefere? Leis barbecue ou leis cheese? Número 19. O que você prefere? Cheetos tubo cheddar ou cheetos bola de queijo? Número 21. O que você prefere? Cheetos mites de queijo ou de montão? Número 21. O que você prefere? Polvilho em formato anel ou polvilho em formato palito? Número 22. O que você prefere? Salgadinho piraquê ou salgadinho xizite? Número 23. O que você prefere? Pipos ou golão? Número 24. O que você prefere? Pringles Texas ou Pringles Jalapeno? Número 25. O que você prefere? Doritos Flaming Hot ou Doritos Pimenta Mexicana? Número 26. Número 26. O que você prefere? Pururuca ou estiqui? Número 27. O que você prefere? Cheetos cheddar pata ou Doritos sabor pizza? Número 28. Número 28. O que você prefere? Doritos mostarda ou Doritos ketchup? Número 29. O que você prefere? Cheetos Halloween ou Cheetos Arrayá? Número 30. Número 30. O que você prefere? Taquiz Fuego ou Taquiz Blue Heat? Número 31. O que você prefere? Raffles Hot Dogs ou Raffles Cheeseburger? Número 32. O que você prefere? Cheetos Queijo Defumado ou Cheetos Churros? Número 33. O que você prefere? Ovinhos Wasabi ou Ovinhos Flamin' Hot? Número 34. O que você prefere? Lobites ou Tiratema? Número 35. O que você prefere? Taquiz Explosion ou Taquiz Hot Chili? Muito obrigada por assistir. Vai dar uma olhada nos outros vídeos que estão incríveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.